Tem dias que eu não consigo controlar a ansiedade, sabe? Desligo o celular, desligo a TV, desligo tudo. Mas o que não me deixa dormir é a dor. O barulho dentro da minha cabeça. Pensa nessa imagem ali. Com aquelas formigas, pequenas. Trabalhando dia após dia, carregando pedaços de folhas, grão, açúcar, pedaços de outros insetos mortos, dia após dia, ali, trabalhando. Aguentando até cem vezes o peso do próprio corpo. Eu li isso, sabia? Cem vezes o peso do próprio corpo. Agora, ressignifica isso, transpõe isso. Pensa que essas formigas, essas formigas são pequenas partículas do meu cérebro e o que elas carregam... São todos os problemas do mundo. Todo dia, antes de dormir. Meu trabalho. Minha vida amorosa que oscila entre caótica e inexistente. Minha vida. E aí, é aquele furacão de pensamentos. Eu juro, eles são tão rápidos, mas tão rápidos que eu quase não consigo acompanhar. É a única coisa que eu consigo fazer para tentar amenizar e ficar com os olhos vidrados no ventilador. Porque a terapeuta, ela me disse que eu tinha que tentar me concentrar em alguma coisa para não surtar. E aí, é a respiração, cheira a flor, sopra a vela, respira, cheira a flor, sopra a vela, respira, mas não passa. Nunca. A sensação é que eu estou preso dentro do meu próprio corpo. E como é que se sai de dentro do próprio corpo?